Música Filhãs! Oi mamãe! Meninas, vamos passear com o Like na rua? Ele tá agoniado pra sair? Estou mesmo! Oi mamãe! Vamos sim! A gente adora passear na rua com você! Agora a gente vai ir pra Guadabra e se inscreve. Bora Guadabra e a gente ir pra rua. Bora! Vamos meninas! Vamos mamãe! Prontinho mamãe! Prontinho mamãe! Pronto! Bora! Vem chuchu! Bora lá mamãe! Vai! Vem mãe! Opa! Chegamos! Chegamos! Olha! Olha mamãe! Olha! 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 Linda mesmo! A mamãe vai arrancar algumas filhas e levar pra cá! Não filhinha! Filhinha, não pode arrancar a florzinha do pé. Ela foi feita pra gente admirar. Se a gente tirar do pé ela fica dodói. Tá certo mamãe! Desculpa, eu não sabia! Vamos continuar andando! Vamos! Bye! Vai! Bye! 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 Earthl& Mamãe, 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 segura aqui o like rapidinho, porque já já eu volto rapidão. Mamãe, 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 filha, onde foi que você arrumou esse skate elétrico? Você não vai acreditar, eu achei esse skate elétrico na rua, olha que lindo, ele até brilha, ai eu amei. Filha do céu, com certeza esse skate elétrico é de alguém, não pode pegar nada na rua que não seja seu, vá lá e coloque no lugar que você pegou. Xiii mamãe, eu não sabia, vou devolver o skate elétrico no lugar que eu peguei. Prontinho, mamãe, devolvi. Muito bem, filha. Xiii, esqueci os meteoritos da minha filha aqui, ainda bem que ninguém pegou. Mamãe, 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 mamãe. O que foi? Pera aí que eu já volto. Oxi. Não li. Lica, não pode pegar em cachorro sem perguntar ao dono antes se ele morde. É verdade, mamãe, mas até que esse é mancinho. Então, tchau, bebezinho. Vem, Lica. Bora pra casa? Eu adorei o passe. Eu também. Então, bora pra casa, mamãe. Pessoal, eu e o Lili esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal. E dá o seu like. Like, like, like. Chua de likes. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Pessoal, e hoje eu e o Lili iremos mandar beijos especiais para aquele... Para os nossos amiguinhos. E o beijo de hoje é para os irmãos Sabequinhas. Um beijão pra vocês. Então, tchau, gente. Beijo. Amamos vocês. Tchau, tchau. Yubi.